Vamos para a apresentação oficial dos atletas, lembrando que essa luta é um duelo Rio de Janeiro versus São Paulo que acontece na categoria peso-pena até 66 quilos. Previsão, três rounds de cinco minutos. No corner amarelo, o atleta de 30 anos de idade, o metro e 72 de altura, bateu 66 quilos e 400 gramas no seu cartel profissional de MMA, três vitórias e uma derrota. Representando a academia RISO RVT e a cidade do Rio de Janeiro, Antônio Ceará de Aço. E o seu adversário do corner verde, o atleta de 19 anos de idade, o metro e 76 de altura, bateu 65 quilos e 800 gramas no seu cartel profissional de MMA, quatro vitórias e uma derrota. Representando as academias CTB, barra Miquinho Elite, barra Team Pardinho e a cidade de São Paulo. O árbitro responsável por esse combate será Márcio Babilon. Katelyn com sorrisão, sinalizando pra gente o primeiro round, mais um combate começando, o oitavo combate dessa noite de Jungle Fight, Jungle Fight 128, diretamente da cidade de São Paulo. Alto da Lapa, o ginásio do Pelezão, Antônio, o Pantera Negra, está aí de punho verde, enfrentando o Antônio Marcos da Silva, o Ceará de Aço. Pantera Negra versus Ceará de Aço, Antônio, bermuda preta, punho amarelo, Davidson, bermuda branca, punho verde, passa vimpado ali, um cruzadaço dele. Soltou com tudo, os dois enfrentando um pouco, um destro versus um canhoto, basezinha espelhada, gosto muito dessa troca do destro com canhoto. A gente acaba ficando com um dos lados da luta ali 100% exposto, dá pra fazer muita maldade por ali. Direto dos dois agora, soltaram juntos, belo ganchozinho de corpo, aplicado pelo Antônio, pelo Ceará de Aço, mas o Pantera Negra vai pra dentro, golpes retos. E consegue levar a luta pra baixo agora, Antônio Marcos do Ceará de Aço, tá aí, a guarda tá passada. O Pantera Negra tem que ficar esperto, bota agora ali, belos cruzados, jogando com bastante pressão, mais uma vez entrando por cima, pesando o corpo, evitando que Davidson Pantera Negra possa subir. E tá tentando manter a luta ali na região do solo, mão agora ali no rosto, tá tudo tranquilo, procurando se posturar. Mais uma vez, uma no corpo, outros golpes no corpo, agora sim também no rosto, mão foi lá no gogó, bota mais uma vez o Davidson pra baixo. Vai golpeando com muita pressão, o Pantera Negra procurando se defender, mas tá pesando bem ali por cima, Antônio Ceará de Aço. Estamos chegando agora ali na contagem de três na regressiva, dois minutos iniciais, tá indo embora e segue batendo com muita pressão. Antônio Ceará de Aço não para, socando a região das costelas ali do Davidson Pantera Negra, que tá somente travando. Não procura sair, não tá procurando abrir ali um pouco, sair com a driva, procurar colar na grade pra tentar levantar. Muito passivo, não é não, Colorado? Exatamente, eu acredito que o Antônio também tenha percebido, né, que seria o caminho pra ganhar do Davidson, porque aí tava uma trocação muito laicá. Então ele buscou aí a luta do solo, tá tendo um domínio tranquilo ali na parte do solo, um ground and pound muito forte. Já abriu um corte aí, né, que pode vir custar nos próximos rounds, hein, Eugênio? Exatamente, exatamente, dois e vinte na regressiva, metade do round já foi embora, segue por cima o Antônio Ceará de Aço, Pateno, Davidson Pantera Negra mais uma vez procurando levantar, Ah, mas dessa jeito que ele tá fazendo não é o jeito certo, se é pra abrir a guarda tem que ser mais efetivo, correr esse calcanhar ali pro quadril, procurar dar espaço, abrir espaço, tem que abrir a distância. Abrir a guarda e ficar somente girando o corpo de um lado e pro outro não vai adiantar muita coisa. E segue por cima o Ceará de Aço conseguindo bater e o Pantera Negra parece um pouco abatido, não tá buscando os movimentos certos pra sair, será que sentiu muito algum golpe? Exatamente, acredito que ele tinha que fazer o que você acabou de falar, que era botar um pé no quadril, tentar levantar, agora o Juiz mandou voltar ao redor de pé pra poder ter mais atividade na luta. Mas acredito que o Antônio esteja levando uma grande vantagem aí no primeiro round. Exato, Antônio bem melhor, controlou bem e inclusive descobriu um caminho, percebeu que seu adversário de costas pro solo não é tão efetivo. Belo low kick agora do Ceará de Aço, bom, upper, combinação pegou, Davidson Pantera Negra acusou um pouco, segue botando mais uma vez, o Cruzado pega bem. Mais um Cruzado que entra limpo, Pantera Negra tá muito abatido. Para o combate mais uma vez, Protetor Bucal um solo, vai devolver o Protetor, Protetor Bucal recolocado e vamos nessa. Os dois lutadores se movendo, Antônio Ceará de Aço tá aí no centro da Arena Jungle, punho amarelo, bermuda 100% preta. Vem vencendo o combate, tá sendo mais efetivo nesse primeiro round, Pantera Negra um pouco perdido, tem esse jogo da trocação muito bom, tem mãos rápidas, mas a luta em si, o decorrer todo do round foi muita vantagem pro lado do Ceará de Aço, que agora mais uma vez desequilibra, bota pra baixo o Pantera Negra, que fica realmente nessa posição muito perdida. Tá tentando levantar ali, ó, tá praticamente com o domínio de costas total ali o Ceará de Aço e o Pantera Negra mais uma vez se coloca numa posição onde ele apenas trava, segura ali realmente os punhos do adversário e fica travado, não faz os seus movimentos defensivos corretos, não tenta sair dali utilizando nenhuma técnica evasiva. Consegue livrar as mãos mais uma vez do Ceará de Aço, agora foi pra buscar o Mata Leão, já tinha tocado os 10 segundos, tá aí. Final do primeiro round, William Colorado. Ficou fácil, né, da gente destrinchar esse primeiro, mas fala pra gente o que você viu e como ficaria a sua pontuação. Uma análise importante é que é sempre difícil lutar com um atleta canhoto, então o Davidson já saindo um pouco de desvantagem nesse sentido, né, que tem que mapear um cara que ele não tá acostumado a fazer sparring na academia, porque nem sempre você vai ter um canhoto natural. E o Antônio foi muito inteligente em explorar ali o solo, botando os take down ali que são as quedas, né, trabalhou as cotoveladas, conseguiu abrir um corte ali. E outra análise é que o Davidson tem que começar a trabalhar mais esse jiu-jitsu por baixo, já que tá por baixo, bota o pé no quadril, levanta e não aceita a luta agarrada, senão vai complicar nos próximos rounds pra ele. Exatamente. A gente pôde ver um round dominado claramente, né, o Antônio tem o 10x9 pra ele, já largou na frente dessa corrida e vai ter mais tranquilidade ainda pra poder performar no segundo e no terceiro round. A gente precisa, de fato, ver o Davidson entregando bastante, Pantera Negra tem que se dedicar mais, principalmente nessa parte da trocação, já que ele percebeu que na luta agarrada tá complicado pra ele, tem que ser inteligente e vir com o box bem justinho e não permitir ser colocado pra baixo com tanta tranquilidade. Vamos nessa. O Antônio, o Ceará ali deu aquela reclamadinha ali do piso molhado, mas exatamente onde ele tava sentado. Resumindo, quem molhou o piso? O próprio treinador. Exatamente, né. Ele mesmo, opa. Opa, que deu ali uma descidinha. Parece um downzinho ali o Antônio, mas tá focado, tá ligado na luta, mas parece que pegou. Opa, tá fazendo uma chave bonita, bateu! Final de combate! Antônio Marcos da Silva, o Ceará de Aço! Representante do Rio de Janeiro, Riso RVT, tirou onda! Conseguiu ali uma finalização incrível, conhece aquela posição colorada. Aquela guilhotina ali na meia, né? Isso. Muito difícil, mostra que tem um bom domínio de jiu-jitsu e tinha sentido o cheiro da vitória através da luta agarrada. Tinha tomado um golpe duro, partiu ali logo pra perna e conseguiu finalizar a luta agora no segundo round. Incrível! Tá comemorando! Tá feliz da vida saindo ali, sorrisão no rosto. Como é bom a gente ver um lutador performando com bastante qualidade. Primeiro round ele tirou onda, como a gente falou, dominou o round, mostrou que tinha um caminho muito legal pra ele ali na luta de solo. E logo depois consegue sair. Pegou realmente essa guilhotina muito bem encaixada. Como a gente falou aqui, uma guilhotina difícil de ser ajustada, inclusive difícil de ser percebida. Ele laçou o pescoço ali, notou realmente, catou a própria mão. E aí falou, opa, peraí que a posição tá aqui pra mim. O próprio técnico ficou feliz quando viu, falou, é agora, não tem mais como sair daí. Muita visão de combate, parabéns Antônio Marcos da Silva Souza. O nosso Ceará de Aço. Parabéns, vitória incrível. Sandribas de Campo já tá lá dentro da arena de Angle. Tá ali, ó, auxiliando ali os meninos ali a vestir a camisa. A gente tem que deixar o nosso vencedor estar bem apresentável pra ficar bonito nesse anúncio oficial. Porque a vitória dele foi incrível, uma vitória realmente impressionante. E tá lá, os dois comemorando. Agora ele levantou o treinador dele, tá curtindo bastante. E vamos nessa. Aguardando apenas agora a posicionamento oficial. Então vamos. Vai daí, Sandribas de Campos. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos para o anúncio do resultado oficial do vencedor deste combate. O árbitro Márcio Babilon interrompeu a luta aos 31 segundos do segundo round. Sendo assim, vitória por finalização. Guilhotina do atleta do Rio de Janeiro, Antônio Ceará de Aço.